Bom dia, minha gente. Bom dia, povo. Como tá sua manhã? A minha, meu bem, é aqui, fazendo lista de compra, porque hoje é dia de fazer compra. Então, como é que você tem passado seu final de semana e de Copa? Eu tô ótima, porque ontem Portugal empatou, mas deu pra passar. E o Brasil tá aí, todo fortão na Copa. Então, eu tava bem aqui fazendo minha lista de compras hoje, porque daqui uns dias eu vou pra Portugal, dar minha descansada, tirar minhas férias. Que, na verdade, acaba nem sendo férias, né? Porque vocês sabem como é a vida de mulher. A gente tira férias? Não, eles tiram férias, porque a gente, bebê, a gente fica na cozinha, limpando casa, cuidando de criança e nunca tira férias. Essa é a nossa vida de férias. Mas, eu tenho várias respostinhas aqui de pessoal que anda me escrevendo. Em primeiro lugar, gente, deixa eu esclarecer uma coisa que eu não aguento mais explicar. O meu perfil do Facebook é verificado. Tem selo azul. O perfil Gretchen tem selo azul. Então, qualquer outro perfil que não tenha o selo azul, não é meu. E existe um perfil ridículo, baixo, vulgar, baixaria, que anda postando coisas. Que eu falo, como se fosse eu falando, do Maranhão. Meu bem, até nos lençóis maranhenses eu fui, curti, adorei, amei. Passei um final de semana maravilhoso com meu marido. Eu amo o Maranhão. Amo a cultura do Maranhão. Amo a Thayna Ogier, que é maranhense. Então, quero deixar bem claro. Pra todo mundo que está aí assistindo, e avisem todas as pessoas que vocês conhecem do Maranhão, que aquele perfil ridículo não é meu. Quando vocês quiserem saber qual é o meu perfil, vai lá que tem aquele selinho azul. Esse é o meu perfil verdadeiro. Tá bem? Então, não sigam perfis errados. Não vão atrás de... Gente, pelo amor de Deus. Não vai atrás de gente que não tem nada a ver. Esses perfis são falsos. Bom, perguntaram pra mim se eu fiz esse procedimento das minhas olheiras no Brasil. Foi no Brasil, gente. Foi com o Rodolfo Tatuadora. Inclusive, eu falei pra vocês como foi. Olha, é definitivo, é pra sempre, tá vendo? Eu ainda quero fazer mais um retoquezinho, porque eu gosto bem clarinha. Mas, olha só, tô sem maquiagem. Acabei de acordar, tá perfeito. Falar, minha gente do céu, aqui tá um calor hoje. Vou pegar um vento, porque eu estou morta de calor. Claro que também é da menopausa, né? Vamos combinar. Então, quero deixar pra vocês claro que este procedimento de camuflagem de olheiras é pra sempre. Entendeu? Você faz uma vez e acabou. Você pode tomar sol. Você pode fazer o que você quiser que continue igual. Também me perguntaram... Ah, falaram pra mim que existem inscritos no meu canal, mas que não vai aumentar. Gente, eu não faço esse canal porque eu tô preocupada de chegar em um milhão, dois milhões, dez milhões. Eu não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada de passar uma mensagem legal pra vocês. Do pessoal que me segue estar sempre bem. De passar uma mensagem positiva, de ajudar as pessoas que têm problema de ansiedade, de depressão, de diabetes. Gente que não tá legal, gente que precisa de conselho. Então, eu não tô preocupada se está aumentando ou não os meus inscritos. Eu tô preocupada em fazer o bem. Eu fiz esse canal pra propagar o bem, entendeu? Não foi pra alcançar milhões de inscritos. Claro que a gente gosta que cresça, porque quanto mais pessoas estiverem vendo as coisas que eu falo, mais pessoas eu estou ajudando. Mas isso não é uma prioridade. Eu não faço esse canal pra chegar em milhões. Eu faço pra fazer o bem. Combinado? Perguntaram daquele fio que eu coloquei aqui, se ele é definitivo. Ele é definitivo, mas lógico, conforme vai passando o tempo, a própria flacidez da pele vai fazendo cair um pouquinho. Eu tô satisfeita, mas daqui um tempinho eu vou querer dar uma levantadinha aqui, ó. Tá vendo? Pra poder tirar esse negocinho aqui de bulldog. Mas não é agora. Quando eu fizer eu conto pra vocês. Olha só o que me perguntaram. Qual é o tamanho ideal de shorts pra uma pessoa de 51 anos? Cara, escuta. Você usa os shorts do tamanho que você quiser. Você pode ter 50, 60, 70, 90. Não interessa. Você põe seus shorts do tamanho que você quiser. Se você ver aqui, aquelas velhinhas de 90 anos com os shorts curtésimos, gente, curtésimos. Ninguém tá nem aí. O que importa é você se sentir bem. O tamanho do short, se ele é comprido, se ele é médio, se ele é curto, se ele é mostrando a polpa. Não interessa. Interessa que se você tá bem, é o que você vai usar. Perguntaram se o Gabriel tá solteiro. O Gabriel tá solteiro, gente. Mas ele só tem 20 anos. Ele tá na fase de estar solteiro. Aliás, por enquanto, não precisa namorar, não. Não precisa ficar comprometido com ninguém, não. Até porque ele agora tá pensando em trabalhar. Mas ele tá na pista, né? Solteirinho. Olha, a Rose Casado diz que me ajuda a fazer os cupcakes. Rose do céu. Eu não consigo fazer nem um pão de queijo com parado pronto. Você viu que o Gabriel tem que me ajudar. Imagina eu fazer um cupcake. Você disse que você tem umas receitas que faz até no copo. Passa pra mim, então, por favor. Que eu vou tentar fazer. Vou tentar, bebê. Porque eu não tenho habilidade pra bolos. Mas pode passar. Perguntaram pra mim se vai ter clipe do Salto 15. Não sei, porque eu não sei nem se eu vou conseguir ir pro Brasil tão cedo. Eu acredito que deva ir. Em agosto eu vou porque eu tenho um evento. Mas eu acho que eu só vou mesmo, assim, pra ficar. Pra fazer uma grande turnê. Setembro, outubro e novembro. Por quê? Porque no começo de setembro as crianças estão entrando na escola. Júlia vai pro lycê. Valentina vai pro CM2. CP2. Então, com aquele começo de escola, eu tenho que estar aqui, entendeu? Pra organizar tudo. Não dá pra eu ficar muito tempo no Brasil. Ai, me falam de coisas que a gente passa. Ruins são consequências das nossas escolhas erradas. Lógico que é. Eu fiz escolhas erradíssimas na vida. Eu tinha o dedo podre. Eu só escolhi a gente errada. E óbvio que eu acabei tendo consequências na minha vida. De coisas que eu fiz de errado. De pessoas erradas que eu escolhi na minha vida. Isso traz consequências emocionais, financeiras, psicológicas. Lógico que sim. Então, na verdade, sabe o que eu descobri? Que a gente não tem que correr atrás. Que a gente tem que esperar a coisa vir na nossa mão. Essa que é a verdade. Porque se você corre atrás, você fica tão desesperada que você escolhe errado. Foi o meu caso. Eu tava sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Que eu queria, porque eu queria, porque eu queria estar com alguém. Olha aí. Só escolhi errada. A hora que eu relaxei, que eu disse que eu não queria mais saber. Que foi quando eu decidi que eu ia embora pro Brasil. Foi aí que deu certo. Porque apareceu o Carlos na minha vida sem eu esperar. Ele que me procurou. Ele que ficou afim. Quando eu conheci ele, eu nem tava assim, afim de estar com ninguém. Nem tava apaixonada, nem nada. A coisa rolou naturalmente. E olha aí no que deu. Estamos casados, bem casados. E olha, quando você encontra aquela pessoa que você sabe que você vai estar a vida toda junto. É incrível. Porque você sente, você sabe. Tem uma coisa que te diz. Essa pessoa é aquela que vai ficar com você pra sempre. Claro que a gente tem discussões, como todo casal. Tem discussões. Ele tem um pensamento, tem outro. Ele tem um jeito de criar, tem outro. Europeu é muito, sabe? Rigoroso. Eu, a gente brasileira, a gente é mais liberal. A gente tem um pensamento mais tranquilo em relação a filhos. Mas, no fundinho ali, aquela horinha que a gente vai pra cama, a gente tá sempre bem. Entendeu? A gente tá sempre se entendendo. Porque o relacionamento maduro é isso. É saber que a gente tem discórdias, mas que isso vai passar. Que vai rolar uma coisa legal. Entendeu? Perguntaram pra mim qual o creme da Natura que eu uso. Eu já expliquei, gente, qual é. Eu uso o Natura Cronos Hydra. Eu uso, normalmente, quando eu tô tomando sol, o Cronos Hydra sem coloração. E quando é época de inverno, que a gente fica mais branquinha, eu uso o Cronos Hydra com coloração. Porque fica que nem base, mas é um hidratante escândalo. Eu passo no rosto e depois eu venho até aqui, ó. Por isso que eu não tenho ruga nessa parte, tá vendo? Porque eu uso muito o Cronos Hydra. O Cronos, muito. Não tô fazendo propaganda da Natura, até porque eles não me pagam nada. Eu tô contando pra vocês o que eu uso. Por exemplo, a minha mãe sempre usou creme nívea. Ela usa até hoje. Quando eu vou pro Brasil, sempre eu levo quatro, cinco potes de creme nívea pra ela. Ela ensinou a Julia a passar creme nívea. Eu já gosto do Cronos. Eu acho... O Cronos é legal pra minha pele. Entendeu? É show. Eu amo de paixão. Perguntaram pra mim, gente, se frango a milanesa fica cru. Minha gente, se você esquentar bem o óleo e fritar, ele não vai ficar cru. Lógico que não. Entendeu? É. Acho que a pessoa que me perguntou nunca fez frango frito. Nem frango milanesa. É lógico que ele não fica cru. E perguntaram pra mim se eu faço serviço doméstico com luvas. Meu bem, não faço. Olha, fiz minha unha essa semana. Eu mesma que fiz. Eu mesma. Eu cuido. Eu lavo com água quente. Eu uso detergente. Eu faço limpeza na casa. Eu lavo banheiro. Tudo sem luva. Não sei. Eu nunca tive alergia. Não tenho problema. E depois eu passo um creminho de mão. Pego um da Locitane aí. Que aqui tem a Locitane. É super legal. E pronto. E é maravilhoso. E eu quero mandar um beijo pra Eva. Vai dizer pra ela. Ela tem 39 anos e tem uma filha. E ela fica triste porque ela tá sozinha. Então, Eva. A vida não se resume a um homem. A vida se resume a você. A você tá bem. A você tá feliz. A você se cuidar. O homem é uma consequência de você tá bem. Se você tá bem, ele vai aparecer na tua vida. Porque você vai atrair coisas boas. É o que aconteceu comigo. Entendeu? Então, assim. Cuida da tua filha. Cuida de você. Cuida de você pra você. Entendeu? Vai no salão. Faz depilação. Cuida do seu cabelo. Cuida das suas unhas. Fica bonita pra você. Quando você sair pra ir no parque com a tua filha. Você vai se sentir bem. Você vai tá feliz. Consequentemente, o cara vai te olhar. Aquele que foi predestinado pra você vai te olhar. Cuida de você. Que Deus cuida da pessoa que ele vai botar na tua vida. Tá bom? Então, gente. É isso. Um bom começo de semana. Essa semana tem vídeo comigo e com o Gabriel. A gente deve fazer quinta-feira. Você não pode perder. Se inscreve. Conta pras suas amigas do nosso canal do bem. Porque é uma grande corrente. Dá seu like. Toca o sininho. Dá o gostei. Que eu tô sempre com vocês. Um beijo.